E aí, pessoal? Bora lá pra nossa lição de hoje. Hoje já é quinta-feira. Estou aqui com a Sara. Fala oi, pessoal, Sara. Oi, pessoal. Ui. Bom, a gente vai fazer a segunda parte da página 56, né? A Sara tá indo bem nesses canjinhos, né, Sara? Já tá craque nessa parte. Bom, vamos lá. Vamos lendo já as frases e vamos escrever no caderno. Deixa eu pegar uma caneta azul aqui. Azul e a vermelha. Bom, lê essa frase aqui pra gente, Sara, por favor. Gyoritsu no dekiru misé. O que que seria isso, Sara? Bom, já vou começar a escrever aqui o Gyoritsu. O Gyor é o canjinho de Iko. Uma loja que forma uma fila. Isso, que forma uma fila, né? Gyor é o canjinho de Iko. E o Uretzu é o canjinho de fila, né? Que é aquele Iki com o Taki e o Uri aqui, né? Fica Gyor. É, tem um U, né? Tem, tem, tem U. Gyoritsu. Gyoritsu no. Vou ver aqui. No. Dekiru misé. Dekiru. Aí, como é que é o canjinho de misé? Você lembra, Sara? Faz o chapéuzinho aqui. Desce. Aí faz esse, esse e o Kuchi, né? Mi-se. Gyoritsu no dekiru misé. É, deixa eu aumentar um pouquinho o som. Frase 2. Shiai ni makeru. Shiai ni makeru. O que que seria isso, Sara? Shiai ni makeru. Pensa no makeru primeiro. Perder o quê? O que que é o Shiai? É um jogo. Um campeonato. Uma disputa. Então, Shiai. Shiai é uma competição. Então, vamos lá. O Shiai. O Shiai é o Go-Bam. Depois você tem It. É o Shiki aqui, ó. Né? É o Shiki de... É... Aqui, só essa parte. Não é o Shiki. Aqui é o Shiki de experimentar, né? E o Ai é o Kanji de Au, de Awasero. Então, fica Shiai. Shiai. Como é que era a frase? Shiai ni makeru, né? Ni. Aí, o makeru. Como é que faz o makeru, Sarah? Ku. Ku. Ryukai. Ryukai aqui, né? Ma. Ke. Ru. Shiai ni makeru. Beleza? Vamos fazer três agora. Shiai ni makeru. Perder no jogo, né? Vamos lá. Três. Koukou juukensuru. Koukou juukensuru. O que que seria isso? O que que é o juuken? Lembra? Uma prova. Aqui é receber um teste, né? O juuken. Então, Koukou. O que que é o Koukou? Koukou é o colegial, né? Koukou é o Kanji de Takai. E o Koukou é o do Gakou. Koukou é o Koukou. Koukou é o Koukou. Koukou é o Koukou. Aí o juuken, juuken que é a prova, é o Koukou. Koukou é o Koukou. Koukou é o Koukou. e um outro rito aqui dentro, aqui é o Ken, fazer o teste, fazer a prova, fazer a prova no coco, 4, leia para a gente Sara, o que que é isso, machucar o pé, é o pé, é o pé, machucar o pé, ache, a gente já sabe que ela é do itinense né, aqui você tem ache, ache, como é que era, ache-ni, kizu, kizu é o machucado aqui né, kizu, o, aí o ou, como é que escreve essa palavra ou Sara, é o maqueiro, e o ou aqui né, fica ou, ou você não sabia, ache-ni-kizu ou, é machucar o pé, a perna né, o pé, frase 5, vamos lá Sara, Seiri, Seiton, Seiri, Seiton, como é que é esse Seiri, vamos lá, primeiro você faz o Taba aqui, essa parte que chama, é um Taba né, aí depois você faz o No, Iti e o Me, embaixo vai ter o Tadashi, Sei, e o Ri, é o Ri do Rika, lembra, a gente já fez já antes aqui, Seiri, aí o Seiton, também é o mesmo Sei aqui que a gente vai fazer, o Tom, ainda a gente não tá com ele, com Kandi, aqui Seiri, Seiton, o que que é Sara? é que é organizado e arrumado, Seiton é arrumação, e o Seiri é organização, organização e arrumação, Seiri, Seiton, na fábrica a gente usa o Niesso, Goesso né, dependendo do ambiente que você trabalha, coloca o número que é, é todas as palavras começadas com com C né, Seiri, Seiton, Shitsuke, Seiketsu, Seiketsu, é limpeza, esqueci o outro S, qual que é, quando é o Goesso, é um padrão né, que se faz pra ter qualidade no serviço, qualidade no ambiente, bom, 6, leia pra gente Sara? Poro, que que é Booro, o Kero, o que 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 é Boron ou Kero? Receber a bola Isso, receber a bola, vamos lá, deixa eu colocar pra cá, Bo é do inglês né, ORO, OO, aí como é que vai ser o Kero? Receber a bola Estamos chegando no final já Sete Penúltima Penúltima frase Leia para a gente, Sara O que seria isso? Arrumar a fila Isso Retsu Assim, né? Escrever aqui Retsu O Aí o Totono Eru É o mesmo Sei do Seiri, né? Você faz o Taba aqui No Iji Me E o Tadashi Totono Aí tem o Eru em Hiragana Totono Eru Totono Eru É organizar a fila E agora a última frase Frase 8 Deixa eu abrir o livro Ele fica batendo aqui no tripé Último Leia para a gente, Sara, por favor Shobu Shobu ni Katsu Shobu ni Katsu O que seria isso? Ganhar uma disputa Isso Bom, vamos lá Shobu Como é que é o Shobu? Como é que é o Shobu? É o Kandi de Katsu, né? Tsuki Ichini Ichini Aí aqui a gente faz Aí aqui a gente faz Hitor Né? Aqui dentro Depois um Tikara aqui embaixo É o Kandi de Katsu E o Bu É o Kandi de Maqueiro Shobu Tem mais um U Bu Shobu É Shobu ni Aí agora o Katsu de novo Que é o mesmo primeiro Kandi ali dessa frase Ichini Ichini Faz o Hitor Aí agora você faz o Tikara aqui dentro Aqui agora ele é Ka Katsu Que é vencer, ganhar, né? Ganhar uma disputa Shobu ni Katsu É... Bom E acabamos a lição de hoje É... Todas as frases escritas E aí amanhã a gente encerra essa página Escrevendo no livro Legal, né, Sara? Deu pra aprender bastante Beleza, pessoal? Fiquem com Deus E até amanhã Dá tchau, pessoal, Sara Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau.